Olá pessoal, boa noite, vamos vocês, espero que estejam tudo bem, espero que esteja tudo certo. Bom, vamos dar um minutinho aí, aguardar o pessoal terminar de entrar. Enquanto isso, me falem se vocês conseguem me ver e me ouvir bem. Deixa eu só ajeitar a câmera. Mas acho que sim. Boa noite, boa noite. Como vocês estão? Comigo, tudo certo? Aguardar só um minutinho. Já iniciamos. Enquanto isso, beber uma água. Bom, eu acho que já dá para ir iniciando. Então, novamente, boa noite. Me chamo Felipe Delabria e estarei aqui para falar um pouco sobre a disciplina de tempos e os elementos aplicados à produção. Vou colocar a minha tela e a gente já começa no conteúdo. Então, vamos lá. Bom, só antes de começar, quero apresentar, para vocês entenderem que alguns exemplos que eu vou trazer aqui são exemplos do meu dia a dia da indústria. Então, eu sou engenheiro mecânico. Eu trabalho como engenheiro mecânico desde quando eu me formei, lá em 2017, final de 2016. E, desde 2016, na verdade, e atualmente eu trabalho em uma multinacional do ramo de injeção plástica. Então, algumas coisas, ou muitas das coisas que eu vou falar aqui, são reflexos do que eu vivo ou do que eu já vivenciei na indústria. Então, vamos lá. A gente vai começar trazendo um pouco da introdução, aí, de tempos e métodos aplicados à produção. Então, como surgiu, de onde veio, e depois entrar aí nas ferramentas e nas definições de fato. Não tem como falar de tempos e métodos aplicados à produção sem citar Taylor. Uma vez que ele participou, ele é considerado aí o pai do tempo e método aplicado. Então, há... Perdão. Há uma subdivisão, deixa eu colocar um ponteiro aqui. Há uma subdivisão de tarefas, e essa subdivisão de tarefas nos deu a possibilidade de eliminar movimentos desnecessários. Isso foi muito importante, principalmente na época do surgimento, era esse estudo, na época de pós-guerra, pós-guerras mundiais, porque a gente estava buscando crescimento de uma forma exagerada. Os países estavam destruídos, a economia estava acabada, a gente precisava, a gente como país, como empresa, enfim, precisava se reerguer. Então, eliminar movimentos desnecessários é ganho de tempo, ganho de tempo é ganho de dinheiro. Então, esse era o principal motivo. E aí, para você ter uma produção com ganho de tempo, sem movimentos desnecessários, existem aí alguns indicadores e foram desenvolvidos, portanto, alguns indicadores para ajudar nesse planejamento de controle de processo. E são alguns desses indicadores e algumas dessas ferramentas que a gente vai ver hoje. Uma ferramenta, um desses indicadores, indicador não, uma dessas ferramentas é a cronoanálise. A cronoanálise, então, ela possui sua aplicação pautada e focada no tempo e no método utilizado na produção. A gente já vai falar mais sobre a cronoanálise de forma específica, de forma mais aprisionada, mas antes de entrar na cronoanálise, eu quero definir aqui alguns objetivos ou definir aqui outros objetivos com vocês a respeito desse estudo do tempo e dos métodos. Então, esse estudo é um empreendimento, a gente pode dizer que é um empreendimento, é um gasto, é um empenho de força, você está colocando sua força em algum lugar. Então, você está empreendendo em algum lugar. Que vai ter um início, um meio, enfim. Então, você vai despender a sua força, comprar o equipamento, treinar as pessoas, vai iniciar. Você vai aplicar a ferramenta, vai ter um meio. Você vai colher os resultados, vai ter um fim. Então, o projeto, esse empreendimento, ele deve possuir objetivos claros e definidos. Então, tem que saber muito bem aonde eu estou atacando, quais as funções que eu estou atacando, quais são as pessoas que vão estar envolvidas. E o processo dele vão ver planejamento, execução, acompanhamento e controle como qualquer outro processo. A gente sabe que, de fato, vai ser executado, que, de fato, ele foi planejado, que, de fato, eu estou acompanhando se está dando certo ou se não está dando certo. Então, de fato, se deu certo, replicar, enfim, tem um controle de tudo isso. Então, as empresas, como grandes pirâmides organizacionais, pensando em hierarquias top-down, de cima para baixo, elas podem apresentar alguma dificuldade nesse tipo de empreendimento se elas forem um pouco desorganizadas. Mas isso é natural, basta com que elas se organizem e apliquem as ferramentas. Uma outra ferramenta que a gente vai falar aqui, além da cronoanálise, é o fluxograma. O fluxograma é uma ferramenta de qualidade bastante utilizada no dia a dia. E ela é composta, é uma ferramenta composta por símbolos, ou seja, é uma ferramenta bastante visual. Ela vai auxiliar na questão de entendimento dos processos, entendimento de possíveis gargalos, identificação de possíveis problemas, e auxílio, além das soluções dos problemas encontrados. Aqui, então, eu trago algumas das principais imagens utilizadas nos fluxogramas. Então, você começa o processo. Eu vou destacar aqui algumas das mais utilizadas de fato. Aqui é a questão do processo, a questão da decisão, é a questão de quando termina o seu fluxograma, se é necessário algum documento, se tem alguma saída ou alguma entrada, então, input ou output, comentários, operação, atraso. Acredito que sejam essas as principais mais utilizadas. Então, iniciou um processo, inicia por essa imagem, aí vai ter um sim ou não, então, sei lá, fez um documento, necessário de revisão, sim, não, essa ferramenta, essa ferramenta, todo o programa, essa aqui, então, aí vai ver alguns exemplos aí para ficar mais claro, tá, essa aplicação das imagens dentro de um fluxograma. A começar por aqui. Então, existem diversos tipos de fluxograma, tá, esse aqui é um clássico fluxograma linear de operação, por que linear? Porque ele começa e termina, né, numa única linha. Ele não fica voltando, se desdobrando, se subdividindo. Existe um fluxograma setorial, que você consegue, é, destrinchar por setor, talvez fique até mais fácil a visualização do seu processo, do seu meio produtivo. Então, ele vai começar no mexerifado, depois ele vai seguir para uma prensa, ele vai ter o processo 1 e o processo 2, depois ele vai seguir para a pintura, que é o processo 3 e 4, processo 5, aí ele vai seguir, vai voltar para a prensa, processo 6, processo 7, vai para a montagem, processo 8, e aí finaliza, lá na expedição, tá, então aqui é um fluxograma setorial, por setor. Aqui é um fluxograma de linha de montagem, então a gente vai ter aqui, na linha de montagem, A, B, e C. Então, na linha de montagem A, eu vou ter o produto 1, na linha de montagem B, eu vou ter o produto 2, juntando 1 com 2, eu tenho o produto 3, aí vai seguir para a linha de montagem C, na linha de montagem C, eu vou ter o produto 4, juntando 3 com 4, eu vou ter o produto 5, até finalizar ali na expedição do processo. Então, é uma linha, é um fluxograma de montagem. Fluxograma de arreglo físico, semelhante ao setorial, só que aqui é um pouquinho mais detalhado, porque eu vou ter quais são as ferramentas, as máquinas, então eu vou ter um torno, eu vou ter uma prensa, eu vou ter uma pintura, eu vou ter uma montagem, enfim, vai estar semelhante ali ao seu layout da sua fábrica, você faz o layout, e vai conectando aí os processos. Bom, então falamos aí do fluxograma, apresentamos o fluxograma, e agora a gente vai voltar um pouquinho para falar dos métodos de contagem, ou de controle de tempo. Dentro dos métodos ali de contagem, controle de tempo, para eu saber, para eu entender, se algum processo está levando mais tempo do que deveria, existem alguns métodos, como por exemplo, a cronometragem, que nós já comentamos, e vamos comentar ainda, e a comparação. A cronometragem é literalmente, você pegar um cronômetro, pegar um papel, pegar uma prancheta, pegar uma caneta, e começar a cronometrar o tempo de processo, o tempo de execução de processo de cada atividade. Então, isso nós fazemos muito no dia a dia, para determinar tempo de processo de hora homem, por exemplo. Então, eu vou falar para vocês, eu trabalho em uma empresa de injeção plástica, faz tampa de perfume. Uma tampa de perfume, ela tem a base, tem o encaixe, basicamente, algumas mais peças, outras menos peças. por forma mais básico, vai apresentar a base, o encaixe, você vai lá, encaixa, e já ela. Basicamente, o que a gente faz na indústria, onde eu trabalho, é a gente cronometrar, o tempo que o profissional pega, para pegar, leva, para pegar uma peça, a base, aqui ali do lado dele, pegar uma tampa, aqui do lado dele, conectar as duas, colocar na bandeja, e levar para frente. Então, nós temos todos esses tempos cronometrados, e existem peças mais complicadas. Aqui eu falei, de um item, que tem dois componentes. Existem tampas, que tem seis componentes. Existem tampas, que passa por processo de pintura. Existem tampas, que passa por processo de metalização. Então, a gente cronometra, todos esses processos, para entender, quanto tempo demora, para fazer uma tampa. E aí, quando chega um pedido, de 200 mil tampas, um milhão de tampas, eu vou saber, quanto tempo eu vou levar, para fazer um milhão de tampas. E por que, que essa informação é importante? Porque quando o cliente, fala assim, olha, eu quero um milhão de tampas, quando você consegue me entregar? Eu vou ter a resposta. Eu vou saber, quando eu vou conseguir, entregar para ele. Então, esse processo é muito utilizado, apesar de simples e de básico, é muito utilizado e muito importante. Como eu disse, então, a cronometragem utiliza panômetro, máquina de filmar, se for necessário, prancheta, observações, enfim. E a comparação é algo semelhante ao cronometragem. Então, como eu disse, eles têm diversos tipos de tampas. comumente, as mais básicas, como eu já disse, é uma parte de baixo, uma parte de cima, e encaixa. Então, pode ser que exista lá, perfume 1, a parte de baixo, uma parte de cima, e encaixa. Perfume 2, uma parte de baixo, uma parte de cima, e encaixa. Por comparação, eu já sei que o perfume 1, ele leva 30 segundos para ser, a tampa do perfume 1 leva 30 segundos para ser executada. Tendo em vista que a tampa do perfume 2 é muito semelhante, por comparação, eu vou assumir que leva 30 segundos também. Então, às vezes estou sem tempo, estou sem funcionário, para executar, para cronometrar, estou na correria do dia a dia, é um processo novo, enfim, não consegui cronometrar todos os processos, todas as tampas, enfim, N motivos, eu posso aplicar a comparação. E aí, é justamente isso, você pega algum processo semelhante e assume que outro processo vai ser igual, ou muito semelhante, por comparação. Então, dentro da cronometragem, cronometragem, existe aí algumas premissas. Então, quantas vezes eu vou cronometrar uma pessoa fazendo aquele processo para eu assumir que aquele tempo está correto? Eu não vou cronometrar uma única vez, mas também não posso cronometrar 300 vezes, ao desperdício de tempo. Então, existe aí duas metodologias que você pode aplicar. A primeira é pelo bom senso. Então, vou fazer aqui 50 medidas, faço uma média e beleza, toca a vida, vida que segue. É um bom senso, 50 medidas, 100 medidas, é o que eu acho que está bom. E existe um cálculo estatístico que no dia a dia da empresa não é muito utilizado. E a hora que eu trabalho em uma empresa presente em 18 países, uma multinacional, nunca vi sendo utilizado o cálculo estatístico. A gente vai sempre pelo bom senso, mais fácil, mais rápido, seguro e funciona. Bom, dentro da cronometragem existem aí três etapas importantes. A primeira delas é a preparação do estudo. Então, você vai identificar o que você vai estudar, vai identificar as ferramentas que você precisa, vai de fato cronometrar o tempo dos processos, vai fazer análise, vai colocar tudo isso no Excel, vai montar um relatório, vai tirar a média, enfim, vai fazer análise ali do que for preciso. Uma vez que você faz essa análise do que for preciso, a gente vai estar entrando na análise de melhoria de processo ou na análise de melhoria de tempo. para que a gente possa definir essa melhoria de processo ou melhoria de tempo, é primeiro necessário entender o processo. Então, eu não entrei lá um processo de qualquer na empresa. Vi que esse processo está com um tempo muito alto. Eu entendo do processo? Se eu entendo do processo, eu consigo palpitar aonde eu consigo melhorar. Se eu não entendo do processo, vai ficar com um tempo muito alto, porque quem que vai sugerir melhorias? Se eu que sou o dono do processo, entre aspas, se eu que sou o coordenador, gestor, gerente, enfim, não entendo e não consigo sugerir melhorias, quem que vai sugerir? Eu não tenho que entender do processo para sugerir melhorias. para que a gente possa otimizar o nosso tempo. Então, por exemplo, o funcionário tem que sair daqui, tem que ir lá na cadeira do vizinho pegar uma tampa para voltar e montar. Se eu entendo do processo, eu posso pensar, olha, e se essa tampa ficasse do lado dele? Para não ter que se deslocar, não ter desperdício de tempo de locomoção. Então, são sugestões que a gente vai dando para otimizar o tempo. Dentro da análise e melhorias de processo, alguns pontos são levados ou devem ser levados em consideração. Então, a análise das métricas de desempenho, a análise das interações com o cliente, gargalos, regra de negócio e handoff ou handoff. Então, a métrica de desempenho é, de fato, o seu desempenho. Quantas peças você faz por dia? Qual o seu objetivo? Eu quero sair de 50 peças do dia para 100 peças do dia. Então, qual é o meu objetivo? Como que eu vou alcançar esse objetivo? Entender a interação com o cliente. Muitas vezes, muitas das vezes, o cliente topa entrar com você em treinamentos. Então, seja na divisão de custos, seja treinar o seu funcionário na empresa do cliente. enfim, entender qual é a análise que você, qual é a relação que vocês têm para que vocês possam trabalhar na melhor forma possível uma vez que isso vai afetar positivamente, diretamente, o cliente. Entender os seus gargalos, uma vez que você entende e sabe quais são os seus gargalos, você pode atacá-los. entender as regras do negócio, até onde é possível você interferir em um processo. E o handoff, que é um termo mais europeu, normalmente, se utiliza handover para termos americanos. Na empresa que eu trabalho, a gente utiliza handover. Handover é justamente transferência de responsabilidade, transferência de tarefa. então eu fiz uma coisa, hoje eu estou nesse posto de fazer uma tarefa, executar uma tarefa. Semana que vem não vou mais estar aqui, vou estar em outro setor, foi promovido. Então, alguém vai assumir o que eu faço. Então, eu tenho que passar para essa pessoa toda a responsabilidade, todas as informações. Então, é isso que nós chamamos de handoff ou handover. E aí, agora, com base em tudo que foi dito, a gente pode vir e definir a melhoria de processo. É uma pergunta retórica que eu deixo aqui para vocês. Já foi respondido a melhoria de processo para você entender o processo e otimizar o seu processo com qualidade, sempre assegurando as melhores entregas possíveis. Bom, dentro, então, do fluxo, do gráfico de fluxo de processo, voltando um pouquinho para o fluxo do grama, nós temos aí representações gráficas. Já foi dito para vocês, já foi até apresentado alguns exemplos. Dentro dessas operações gráficas, a gente consegue identificar possíveis falhas de operação, possíveis gargalos de operação. E dentro dessa identificação de possíveis falhas, nós conseguimos aplicar melhorias, que é o nosso objetivo. melhorar o processo. Então, aqui eu trago um outro exemplo de fluxograma que é possível obter, ou possível construir. É um fluxograma com imagens ou simbologias simplificadas. Então, aqui nós temos análise de operação, transporte, execução, arquivo de zone e arquivo definitivo. Então, eu posso começar aqui, depois eu posso vir para cá, depois eu posso vir para cá, para cá e para cá. Enfim, existem diversas possibilidades que eu posso fazer. Eu posso começar aqui, 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 aqui. Enfim, são desenhos que eu posso fazer e descrevendo o passo a passo, descrevendo alguma coisa que for necessária. Exemplo, minha operação inicia, ela passa para o transporte, aí vai ter uma outra operação, ela vai ser transportada, aí vai aguardar a fabricação, aqui é espera, aí vai ser transportada, aí vai ter uma operação de mistura, aí vai ter uma outra operação de laminação, de extrusão, de separação, de prensagem, de acabamento, de inspeção. Então, eu posso fazer todo esse meu fluxo e aí você pode determinar o significado das simbologias. Aqui eu coloquei que a bolinha significaria operação, que o quadrado significaria inspeção, que de forma geral já é meio padronizado, já se subentende dessa forma. Mas aqui você pode alterar o sentido adequado à sua realidade, desde que você tenha uma legenda para isso, e aí a descrição serve para de fato detalhar. Então, eu sei que é uma operação, mas qual operação? Separação. Aqui eu sei que é uma operação, mas qual operação? Mistura. aqui eu sei que é uma operação, mas qual operação? Separação, trençagem, acabamento. Então, você pode ir detalhando o seu processo para que fique visível e que todos possam entender. Bom, o fluxograma é uma das ferramentas de qualidade que vai te auxiliar na otimização de tempo. Então, aqui, por exemplo, eu posso observar por exemplo, você vê, putz, está indo muitas vezes, porque ele não só vai esse fluxo e tenta otimizar. Ou então, putz, ele está passando pelo processo de pintura três vezes, precisa disso? Duas não basta? Uma não basta? Só não só na minha linha? Tem que voltar tudo isso? Então, você começa a otimizar, entender o seu processo. Essa é uma das ferramentas. Outra ferramenta é o MASP. O MASP é uma ferramenta derivada do PDCA. PDCA é uma ferramenta composta por plan, que é planejar, do, que é executar, check, que é verificar, e action, que é a ação, de fato, aplicar e replicar isso para todos os processos. Então, é uma ferramenta que deve ser de rotina diária. Deve estar sempre presente aí na sua organização. mas esse é o PDCA, não o MASP. O MASP é, como eu disse, é semelhante ao PDCA, também é o LIC, dentro da empresa. Como que é feito isso? Como que se aplica essa ferramenta para a resolução de problemas? Aqui eu trago uma comparação entre PDCA e MASP. Como eu disse, o PDCA é o problema do cheque e action. a outra ação referente ao cheque e e as outras do que é o ECT. Então, o MASP nada mais é do que detalhamento do PDCA. Então, dentro do planejar, nós vamos ter identificar o problema, fazer uma observação, realizar uma análise e propor um plano de ação. Então, esse é o planejar, eu estou planejando tudo isso. Dentro do executar, eu vou ter de fato a ação que eu executar a partir do plano de ação que eu elaborei. Dentro do verificar, eu vou entender se de fato a ação que eu executei deu certo, de acordo com o plano de ação que eu pensei. E se essa ação que eu executei deu certo ou não deu certo, eu vou agir. Então, se deu certo, eu vou padronizar e aí eu concluo o meu trabalho ou eu vou voltar no meu círculo lá do início e pensar em outras ações para que eu possa aplicar, analisar, verificar e aí sim, se deu certo, eu padronizo, ou seja, eu replico isso para outros processos, eu replico isso para outras plantas que a empresa possa ter, enfim. então, o MASP nada mais é do que um destrinchamento do PDCA. Aqui eu trago esse destrinchamento de uma outra forma para tentar deixar um pouco mais claro, porque eu deixei uma bagunça de desenho, então, dentro do plan, do planejar, eu tenho ali quatro funções, a um, a dois, a três e a quatro, que é identificar o problema, fazer a observação, realizar uma análise e propor um plano de ação. Dentro do do, eu tenho um ponto, que é a ação, bloquear as causas fundamentais, eu vou agir dentro do check, eu vou ter ali a verificação. Se deu certo, eu sigo para o set. Se não deu certo, eu retorno e repenso na minha atividade. Então, se deu certo, eu sigo para o check, né, aliás, eu sigo para o action, perdão. Então, se deu certo, eu sigo para o action e é o momento que eu vou padronizar que é a coisa conclusão do meu trabalho. Então, basicamente, tudo isso que eu falei. É a mesma coisa do que eu falei aqui, em outras palavras, talvez até um pouquinho mais organizado. Bom, essa é uma das ferramentas que a gente vai tratar. Outra ferramenta é o 5S. Essa ferramenta, na verdade, é uma filosofia. O 5S é uma filosofia que surgiu na Ásia, no Japão, novamente, em períodos ali pós-guerra. Porque as empresas, perdão, porque as empresas precisavam se reerguer após a segunda guerra. Licença. Então, o 5S é uma filosofia japonesa com o intuito de reerguer as empresas após a segunda guerra. O 5S, então, como o próprio nome sugere, ele se divide em cinco vertentes. Em cinco vertentes. Quais são essas vertentes? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, ela foca na utilização consciente dos materiais, na ordenação ou na organização dos materiais em um ambiente limpo que proporciona saúde aos funcionários, que está limpo, não vai ter rato, não vai ter doença, não vai ter barata. E que tudo isso depende da autodisciplina dos funcionários de manter todo esse ciclo ativo. Por isso que é uma filosofia. Então, você tem que utilizar o equipamento e colocar no lugar. Utilizar o material de uma consciente sem gastar demais, sem gastar de forma excessiva, sem gastar o que não deve. Utilizou? Guardo. Então, normalmente, os ambientes possuem etiquetas, né? Então, um armário de papel, um armário de ferramentas mecânicas. Enfim, vai estar etiquetado, vai estar nomeado para que as coisas não se confundam, para que você não coloque ferramenta elétrica normais da ferramenta mecânica e assim por diante. Então, você tem que ter o hábito de ordenar as coisas, bem como ter o hábito de limpar as coisas. Isso vai resultar na saúde. E uma vez que nós temos hábito, nós temos autodisciplina. Então, esse é o 5S, uma filosofia. Temos também o programa de sistema de sugestão. É o momento que a empresa vai receber sugestões de melhoria dos funcionários. Ninguém melhor do que sugerir melhorias do que as pessoas que estão vivendo o problema. Então, os funcionários. Então, depende da necessidade da empresa. A empresa tem que ser aberta a ouvir melhorias, porque as melhorias normalmente vêm com críticas. O sistema deve ser simples, então, um formulário, um bate-papo, um e-mail para responder. As ideias sugeridas devem ser registradas e avaliadas de forma responsável. Então, entender a crítica, entender o ponto de vista. E é interessante que haja recompensa para soluções escolhidas. Na empresa que eu trabalho tem uma caixinha, as pessoas vão lá, colocam as suas sugestões e colocam de qual setor elas são. ao final do mês, o setor que mais deu sugestões que foram aceitas, tem uma recompensa financeira para todas as pessoas daquele setor. Então, é a forma que a empresa encontrou de agradecer, ou agradar as melhorias que estão ocorrendo por parte deles. uma outra ferramenta é o Programa de Círculo de Controle de Qualidade, CCQ. Esse programa então é composto por funcionários que se voluntariam para tornar o ambiente de trabalho melhor. Então, são pessoas que buscam melhorar o ambiente, tornar o ambiente mais leve, mais agradável, promover uma equipe de trabalho mais interativa, mais feliz, estimula o crescimento humano. Então, são grupos dentro das empresas que buscam melhorias. Não são todas as empresas que possuem que aplicam essa ferramenta porque os funcionários têm que ser unidos, têm que se unir, têm que se dedicar. Então, não é fácil, não é tão comum você encontrar esse tipo de ferramenta nas empresas em relação às outras que eu venho de... que eu venho dizendo, relatando, são mais comuns. Então, no CCQ, os grupos escolhem o problema que vão atacar e escolhem as ferramentas, então, pede auxílio para o gerente, pede investimento, pede treinamento e assim por diante. Temos também o programa 6 Sigma. O programa 6 Sigma é uma metodologia que é considerada metodologia do século porque ela tem o propósito de reduzir gastos e, por consequência, ter um aumento de lucratividade absurdo. O programa 6 Sigma, então, ele visa eliminar o retrabalho e eliminar defeitos, ou seja, zero defeitos. É uma metodologia que consiste em adoção de técnicas em conjuntos um estudo que é caro, uma certificação que é cara você obter. Existem empresas que cobram 10 mil reais para você obter a certificação Black Belt, que é o ápice dos 6 Sigma e vai ser aquela pessoa que mais tem conhecimento na área. Então, a metodologia 6 Sigma pode ser aplicada em todas as atividades ou em todos os ambientes de uma empresa e se destina a corrigir, como eu já disse, causas, problemas, a origem dos problemas, a origem dos processos que estão com defeitos, enfim, tornando o processo mais maduro e mais eficiente. Então, aqui eu trago uma imagem só para uma comparação de quando a gente trabalha uma escala de 1 Sigma até uma escala de 6 Sigma. Então, a escala de 6 Sigma basicamente eu vou ter 100% de acertos. A escala de 1 Sigma basicamente eu vou ter 30% de acertos. Se eu estou acertando 30%, quer dizer que eu estou errando 70%. Se eu estou errando 70%, eu vou ter um índice de defeito ali nessa base. E se eu estou acertando 100%, eu vou ter um índice de defeito nessa base. 3,4 por milhão. Então, se eu estou trabalhando com 6 Sigma, quer dizer que a casa vai 4 peças que eu produzo em 1 milhão de peças, 4 estarão com defeito. Se eu estou trabalhando com 1 Sigma, quer dizer que basicamente 690 mil peças que eu produzo estarão com defeito dentro de um espaço amostral de 1 milhão. Então, é esse o impacto que o 6 Sigma causa. Uma outra ferramenta ou outras ferramentas que a gente pode citar de qualidade, existem diversas outras, existe o 5 porquê, a gente vai falar dela daqui a pouquinho, enfim, existem outras. E é importante que a gente entenda que as ferramentas de qualidade, elas são utilizadas como, não mais como diferencial, mas sim como uma obrigação para as empresas se manterem no mercado, se manterem vivas, digamos assim. Então, as ferramentas possuem maior, elas vão te assegurar ou te ajudar a garantir maior assertividade, maior eficiência na gestão, obter resultados mais tangíveis, enfim, vai te auxiliar em todos esses processos. Então, é essencial que o gestor, que a pessoa esteja aplicando, qualquer que seja a ferramenta de qualidade, que ela entenda o processo, que ela saia o passo a passo, que ela possa optar em processo de melhoria, para que ele fique em um processo conciso, de fato, e não a pessoa trabalhando em vão, sem saber o que está fazendo ou sem saber aonde ela pode melhorar. Existem, dentro dessas ferramentas de qualidade, existem metodologias para resolução de problemas. Porque que trabalham com aí eu vou e aplico métodos de resolução de aplicar o sistema. Eu vou por exemplo, o fator está relacionado com o 5. Ele está 100% correto. a gente acorda com o cliente um índice de defeito. Então, no matéria que eu estou entregando, a gente pode ter um índice de defeito de 0,04, por exemplo. Quer dizer que até 4% de todo matéria que eu estou entregando pode ser um defeito ou outro. O maior que depende do seu acordo com o seu cliente. Sobrevivência da organização, então você tem que buscar um meio termo do qual você não se danifique, você não se prejudique. Priorizar soluções, decisões racionais, gerenciamento por processo, então gerenciar de forma correta, prevenção na origem, ou seja, atacar problemas na origem, ou seja, foco nas causas principais, não focar em causas secundárias, não focar em pontos que não são muito valiosos. Representar, perdão, respeitar e motivar, respeito ao seu funcionário, o motivo do seu funcionário, o que ele possa fazer a melhor entrega, entender o seu cliente, trabalhar com o seu cliente, ter o seu cliente do seu lado, e ter uma estratégia bem definida para todos os seus processos. Então, uma vez que você tem esses dez fatores bem entendidos aí na sua cabeça, aí na sua organização, a gente pode seguir por algumas técnicas de resolução de problemas. o brainstorming é uma delas, o brainstorming é uma chuva de ideias, fazer uma tradução literal aí, uma chuva de ideias, uma tempestade de ideias. O brainstorming você pode fazer de diversas formas, aqui tem uma metodologia que vai cinco a dez minutos, separa as pessoas, enfim, mas não precisa ser rígido dessa forma. Basicamente, você vai juntar as pessoas pessoas em uma sala, você vai apresentar o problema para essas pessoas, e aí as pessoas começam a falar o que elas pensam de possíveis resoluções. E alguém vem anotando, uma vez que acaba essas ideias de possíveis soluções, vocês discutem quais são as mais viáveis, vão filtrando, filtrando, até chegar na melhor opção. ou juntando as ideias, se eu pegar a ideia de fulano, ideia de ciclano, juntar as duas, enfim, vocês vão debatendo a melhor opção, esse é um brainstorming, mas pode ser que tenha esse passo a passo, formar grupo, escolher um confortável, definir o tempo, anotar as ideias, enfim, fica aí a critério de cada um. Temos também o 5w1h, se perguntando até encontrar o motivo do problema. Então, qual que é o problema, o que será feito, por que que eu devo executar essa tarefa, onde que eu vou executar essa tarefa, quem vai executar essa tarefa, quando que essa tarefa vai ser executada e quem que vai executar essa tarefa, como essa tarefa deve ser executada. Então, aqui nós temos 5w1h, mas existe ainda o 5w2h, que é todas essas que eu queria te falar, com o adicional do hallmuch, hallmuch, o hallmuch é quantos vai me custar para eu executar essa tarefa, que é muito importante, dinheiro, já sabemos. Então, você vai se perguntando até você entender se vale a pena, se não vale a pena, se eles têm ideias melhores, se eles têm ideias mais baratas, se eles têm ideias mais fáceis, se às vezes eu tenho uma ideia, mas não tenho quem executar, aí já saiu pela culatra, às vezes eu tenho uma ideia, mas não tenho dinheiro para executar, às vezes eu tenho uma ideia, mas não tenho tempo hábil para executar, então com isso aqui você consegue se organizar na resolução do problema. Bom, saindo um pouco agora desse contexto de ferramentas de qualidade, ferramentas de resolução de problemas, a gente vai agora para alguns conceitos importantes em relação ao trabalho. o primeiro conceito está relacionado com a racionalização do trabalho. A racionalização do trabalho consiste em primeiro contextualizar a sua tarefa, o que você faz no seu trabalho, você está fazendo mais do que você deve, você está fazendo menos do que você deve, você está fazendo exatamente do que você deve, é o primeiro passo para você entender esse ponto. Uma vez que eu sentei esse ponto, a gente vai se aprofundar com a racionalização e entender o planejamento da minha atividade. Quais são as atividades que eu devo fazer, como que eu me preparo para trazer essa atividade, como que a empresa prepara os trabalhadores para executar aquela atividade. como que é controlado essas atividades. Eu tenho um supervisor que encolhendo, eu tenho indicativos, quais são os princípios de execução. Eu tenho que fazer a minha tarefa de manhã, eu tenho que executar a tarefa X utilizando equipamento de segurança do trabalho, eu tenho que fazer a tarefa Y com a presença de mais alguém junto, quais são os princípios. Eu começo a colocar no papel todos os pontos importantes do meu trabalho. E por que isso é importante ou necessário? Porque a partir disso eu começo a montar o que a gente chama de organização racional do trabalho. Então, a partir disso eu começo a enxergar, olha, fulano está trabalhando demais, fulano está sobrecarregado, fulano está fazendo tarefa que não era para ele fazer, o fulano não está fazendo nada, o que era para fulano fazer, o colega dele que está fazendo. Então, a gente começa a entender, a gente começa a entender como que o trabalho está organizado dentro da minha organização. Eu começo a entender isso de forma racional. Uma vez que eu entendo o meu trabalho de forma racional, eu consigo, então, como eu já disse, entender a análise do trabalho individual, estudar a tradição humana, então, se um funcionário está trabalhando demais ou de menos, eu consigo realizar melhores divisões de trabalho. Então, olha, fulano está trabalhando muito, ciclano está sem nada para fazer. Vamos transferir um pouco de atividade para ciclano? Vamos dividir um pouco as tarefas? Eu consigo desenhar cargos de forma mais assertiva, e consigo realizar incentivos salariais, premiações de forma mais assertiva. Então, olha, fulano está trabalhando muito, mas ele dá conta. Vamos aumentar o salário dele? Vamos promover ele? Então, pensar dessa forma. Conceito de homoeconômicos, ou seja, lá atrás, quando eu estava planejando esse setor da minha empresa, eu pensei em duas pessoas que fizeram executar atividade. Só que uma só já me basta. Eu percebi que uma me basta. Então, eu estou economizando o negócio humano, conceito de homoeconômicos. condições de trabalho, então, se a pessoa está trabalhando em um ambiente de saúde, em um ambiente legal, padronização do trabalho, padronizar as atividades. Então, tem três pessoas que fazem, que estão na mesma função. As três pessoas, cada um executa de uma forma. Vamos padronizar para ficar igual? É a supervisão funcional, então, ter ali um supervisor, entender se ele está fazendo a supervisão correta, entender aí, de fato, o trabalho e atividade de cada um. Dito isso, a gente segue para o toyotismo. O toyotismo é um ponto muito importante porque é uma das pessoas, Toyota, foi uma das pessoas que mais influenciou nessa questão trabalhista, na questão de conceitos. e um dos seus conceitos é a autonomação. Autonomação junta duas características importantes e que são consideradas antagônicas, de certa forma. A primeira é aumentar a produtividade dentro do limite de uma produção que não se baseia na grande escala. então eu quero produzir muito, só que eu não quero produzir em grande escala. Eu quero aumentar a minha produtividade, mas não chega a ser uma grande escala mundial, uma escala local. Então, se eu produzo aqui para o meu bairro, produzir para a minha cidade, não chega a produzir para o seu país, mas está aumentando a sua produtividade local de alguma forma. e aumentar a capacidade de se produzir em pequenas quantidades de diversos produtos. Por quê? Porque se eu estou aumentando, e por que elas são antagônicas? Vamos lá. Se eu estou pensando em aumentar a minha produtividade, então eu não quero mais produzir aqui só para o meu bairro, eu quero produzir para a minha cidade. Eu não posso, é difícil eu ofertar 100 produtos para a minha cidade. Eu vou ofertar 2, 3. E aí eu vou fazer muito bem eles e vou aumentar a produção de 2 ou 3 produtos. Ok. Só que eu tenho que ter uma empresa que seja capaz de produzir em pequenas quantidades diversos produtos. Porque isso vai me tornar uma empresa flexível. Se amanhã ou depois o produto 1 que eu mais vendo ele começa a decair, eu consigo produzir outros produtos para ocupar aquele lugar. Então eu tenho flexibilidade. Ou então se amanhã ou depois a minha cidade para de consumir algum produto, a cidade vizinha vai consumir algum produto meu. Pode consumir algum produto meu. E não necessariamente aquele produto que a minha cidade estava consumindo. Ela pode consumir outro. E aí se eu tenho a flexibilidade de conseguir produzir esse outro produto, vai ser melhor para mim. Então eu tenho que ser uma empresa flexível. Eu tenho que ter capacidade de produzir em grande quantidade. Eu tenho que ter a capacidade de variar os produtos se for o caso, se for necessário. Então, autonomação é a junção de duas palavras, automação e autonomia. e no mundo ideal, a automamação ela vai nos indicar processos, máquinas geralmente, que possuem mecanismos de parada automática em caso de defeito. Então, por exemplo, na empresa que eu trabalho, como eu disse, a gente produz tampas. E aí, a gente pode até pensar nessa tampa aqui, nessa tampa. E a gente produz exatamente essa tampa, inclusive, uma das. Por alguma falha de processo, pode ser que essa parte aqui de cima da tampa ela saia pela metade. Pode ser que aconteça isso. Ou ela saia com uma mancha de tinta aqui em cima, porque essa tampa ela pode ser produzida no preto, vermelho, branco. Então, pode ter alguns defeitos. Uma vez que ela é produzida, ela vai para uma esteira e tem uma máquina que faz a conferência visual, red laser. Então, se a máquina identificar, por exemplo, que não tem a parte de cima da tampa, ela vai barrar a produção. Ou seja, a máquina tem a autonomia para se auto-parar. Ou, se na leitura do laser ela identificar que era para ser uma cor vermelha, mas na verdade está branco, ela vai parar. Então, novamente, a máquina tem autonomia para parar. Não é um processo barato, você ter máquinas autônomas não é barato, mas é importante, é interessante. e aí vai ser uma luz, vai fazer um barulho, vai lá uma funcionária identifica o defeito e corrige o defeito. Mas isso, em suma, é automamação. Existe ainda a polivalência. A polivalência são aqueles funcionários que são polivalentes, que fazem mais de uma atividade, executam diversas atividades. Só que é importante que você tenha dito que esses funcionários não podem executar as atividades por conta própria, sem donada. Então, eu vou sair aqui do meu setor e vou executar, vamos lá, eu estou no RH, eu vou lá, na manutenção, eu começo a fazer manutenção em máquina. Não dá. A empresa, ela tem que fornecer treinamento, eu tenho que ter supervisor, eu tenho que ter operadores treinados. E a rotação de operadores é um ponto importante, porque isso ajuda a formar profissionais polivalentes. Então, eu tenho um funcionário, ele está um ano na manutenção de máquinas mecânicas. Aí, ele vai sair e vai ficar um ano na manutenção de máquinas elétricas. Aí, ele vai sair e vai ficar um ano na manutenção de máquinas pneumáticas. Então, ele vai ter conhecimento ao longo dos três anos, quatro anos, para atuar em diversos setores. Então, eu tenho que dar esse treinamento, eu tenho que possibilitar a rotação, eu tenho que ter supervisor que vai entender essa necessidade. Uma vez que eu tenho um funcionário polivalente, eu tenho um funcionário que é capaz de assumir diversos cargos. Então, amanhã ou depois, faltou o operador de manutenção de máquinas elétricas. putz, mas fulano sabe. Vamos colocar ele para substituir. Então, eu tenho essa carta na manga. Um outro conceito muito importante é a questão do enriquecimento de cargos, que é justamente você agregar funções, você tornar o seu profissional mais feliz no que ele faz. E aí, existem duas vertentes que influenciam os fatores higiênicos e os fatores motivacionais. Dos fatores higiênicos, é aqueles fatores relacionados à empresa. Então, um ambiente ergonômico, um ambiente com boa luminosidade, um ambiente com pouco barulho, enfim, é o que agrada as pessoas a estar naquele ambiente. E fatores motivacionais é o que, de fato, move as pessoas a estarem ali. Por exemplo, vamos imaginar que eu fiz engenharia elétrica. Sou formado em engenharia elétrica, vamos imaginar. Mas, consegui um trabalho em um setor mecânico. Não gostei, mas eu preciso trabalhar. Vou aceitar. Eu não estou motivado a estar ali pelo meu bem-estar. Eu não estou aonde eu gostaria de estar. Então, eu estou desmotivado. Agora, eu me formei em engenharia elétrica, estou trabalhando em engenharia elétrica, no que eu quero, no que eu gosto, no que eu estudei para fazer, é um fator motivacional. Porque eu estudei para estar ali. Batalhei para estar ali. Então, existem esses dois fatores. O que vem de dentro de nós, é o que nos motiva, e o que vem da empresa, do ambiente. Esses dois fatores ajudam no enriquecimento de cargo. E existe ainda, para encerrar, os grupos semi-autônomos. Os grupos semi-autônomos são utilizados ali para enfatizar uma característica de trabalho. são grupos ali que mais são, que afetam a organização, mas que afetam de uma forma positiva. Porque eles acabam descentralizando o trabalho. Então, uma função não fica só em uma pessoa, fica em um grupo de pessoas. São pessoas que são qualificadas para fazer aquilo. Existe uma requalificação de colaboradores, uma série de pessoas sendo treinadas para fazer a mesma função. Uma faltou, ficou doente, saiu, foi demitida, ou você pode suprir aquela necessidade em algum momento. É uma automação flexível, um estudo, um ambiente flexível que permite rotatividade, atividade e de tarefas. Como eu já falei aqui. E agora sim, para encerrar o nosso conteúdo, nós temos a gestão participativa. A gestão participativa envolve em algumas funções ou em algumas atividades mais de uma pessoa que vai influenciar nas decisões. Então, o líder não toma, o líder, o gerente, ele não toma a decisão por si só, por conta própria, sozinho. Ele faz uma reunião, junta um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas toma a decisão em conjunto. É uma gestão participativa. Se deu certo, ótimo, mérito de todos. Se deu errado, ruim, a culpa se divide entre todos. Não tem um único culpado. Então, a gestão participativa, ela envolve quatro dimensões. comportamental, né? Então, as pessoas têm que entender que não vai ser um único líder estrutural, né? Tanto de hierarquia quanto da empresa mesmo. Interface e stakeholders para entender a sua aliação com os seus, com as pessoas externas, clientes, fornecedores e sempre buscando os melhores resultados. Bom, dessa forma eu finalizo aqui a nossa aula e agora eu vou abrir rapidamente aqui algumas atividades para que a gente possa discutir juntos. Então, vamos lá. Deixa eu tirar minha tela aqui. Deixa eu abrir aqui a disciplina. Eu vou abrir o fórum e a atividade APA, que são duas atividades que tem mais podem gerar mais dúvidas, enfim. Bom, então vamos iniciar no fórum. Está carregando. Está carregando. Atividade prática de aprendizagem. Bom, carregou a atividade prática aqui, vamos lá. Então, um fluxograma é um diagrama que descreve o processo, sistema ou algoritmo de computador. São amplamente utilizados em várias áreas para documentar, estudar, planejar, monitorar, melhorar, enfim. Dessa forma, elabore um fluxograma do seguinte processo produtivo de um abatedor de aves. Então, o frango é levado até a abatedora, lá se inicia o processo de produção, o primeiro passo é matar a ave, logo em seguida a ave é despenada e então é pesada. Se a ave possuir mais de 900 gramas, então a ave será direcionada para a limpeza, então será empacotada e congelada. Se a ave possuir menos de 900 gramas, a ave será encaminhada para o corte, onde serão separados peito, asa, coxa, então acontecerá limpeza, empacotamento e congelamento. Então temos diversas etapas para você montar um fluxograma, utilizando aquelas imagens, aqueles símbolos que nós estudamos, né? Então, por exemplo, ele tem uma tomada de decisão, mais de 900 gramas ou menos. Aquele losango, né? Então, mais de 900, vai para um lado. menos 900, vai para outro lado. Então, essa é essa ideia, tá? Não é uma tarefa difícil, você tem que entender ali todas as etapas. Depois, no fórum, nós temos o seguinte, nós temos ali um texto, né? Tem um link que é dado a respeito do 5S, e aí diz o seguinte, com base no texto, você consegue escrever algum ambiente do seu dia a dia que é aplicado alguma filosofia do 5S, mesmo que de forma involuntária. Então, em casa, né? Por exemplo, você está lá na sua casa, começa a organizar suas coisas, no seu armário da cozinha, tem só o copo, depois embaixo é só o prato, depois embaixo é só a panela, enfim. São momentos ali que você organiza no seu trabalho, enfim, algum momento que você organiza de forma involuntária ou de forma involuntária mesmo as suas coisas e aplicando por consequência o 5S. Bom, essas foram as nossas atividades principais. Desejo a você sucesso na sua jornada acadêmica e na sua jornada profissional. Até mais!